DJ Gui7, o mais brabo da Zona Oeste E aí, DGB3, porra! Você que tá parando a Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho! E aí, DJ Pierre! Manda uma braba, cuzão! Olha pra se levantando pau sua puta, o que do já fica maluca Olha os amigos te deixa tequinha, pra você sentar com a puta Olha os DJ Gui de dentro todinha, pra você ficar maluca E aí, DGB3, porra! A batida é forte, no passinho tu balança 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 Você que tá parando a zona oeste né, não tem jeito caralho E ae DJ Pierre, manda a braba cuzão Oi rapaz se levantando pra o sua puta, o que do já fica maluca Olha os amigos que deixa tequinha, pra você ser eu toca puta Olha os tequinha de desde o do dia, pra você ser eu maluca Vai! Trapa no 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 O que é forte, o bacia que balança A batida é forte, no passinho tu balança A verde tem sorte, assim, balança Tá caidá-la, pergulança A verde tem sorte, assim, balança Tá caidá-la, pergulança A verde tem sorte, assim, balança A verde tem sorte, assim, balança A verde tem sorte, assim, balança A verde tem sorte, assim, balança